Vai se tratar, garota, sai da... Poderia ser eu. Então hoje vamos descobrir aqui, mano, por que que homens são mais felizes que as mulheres? Tira seu fone pra poder ouvir melhor e vem comigo. Ó, primeiro vídeo, ó aí. O que que pode dar errado, né? Vários homens. Vários homens, é só isso. Não precisa nem mais nada. É só vários homens. Aí, ó lá, ó lá, bagulho de mola, ó aí, mano. Deve ser melhor que minha cama, já. Minha gata mijou 35 vezes. Só porque eu esqueci de colocar o banheiro dela em casa aqui, deixei lá fora. Ela veio e mijou em cima de mim. Em cima de mim, no meu colchão, assim, bem no meio das minhas pernas. Eu falei, mano, que tipo de vincancinha é essa? Acho que eu fui machista, mano. Minha gata, né, velho? Acho que eu fui machista, que adora, tá? Vocês ficam falando aí pra mim no Instagram, lá. Ai, é o balaquinho aí. Mano, o balaquinho é esse gato, adora essa. Olha, esse cara não aprende. Respeitar, vocês estão sendo machistas. Machistas. Se você já foi machista uma vez, sem querer, dite-o. Se você nunca foi, dite-o. Eu nunca fui, Felipe Games. Obrigado por mudar minha vida. É isso que tem que fazer, mano. Essa entrada é gostosa, mano. Essa entrada é gostosa. Até dá um dividinho até pra nós. O que é isso, mano? Você viu? Aqui já tem... Ó, já tem coisinha aqui, né? Os caras sentou no banco ali, ó. Já colocou a mãozinha aqui. Vou me aproximar, aproximar pra conseguir. Ó o aproximadinho que ele dá de ladinho, ó lá. Já aproxima e cola. Nossa, foi pegar na mão. Só que o cara tirou. O cara tirou, falou, sai fora. Ele falou, lógico. Aquela vez que eu te pamei por 30 minutos sem querer. Mas isso aqui é colada de brother. Colada de brother. Quando você coloca no seu amigo assim de brother, tá? Para de falar. Ah, esse cara é. Para. Isso aí já foi. Bem passado. 35 anos atrás. Agora é colada de brother. A moda. Caramba, velho. O bagulho... Mano, o que é isso, velho? Olha o banco. Ficando invertido. Ah, esse aqui já é estilo. Esse aqui já veio com drip. Você viu, né? Tudo normal ali de casaquinha. Veio o cara aqui com uma... com buca no peito. Esqueci o nome dessa merda aqui. Mano, essa merda é... Carlos, Carlos. Vem com o Carlos do peito já aqui. Olha que felicidade, velho. Realmente é que os caras estão felizes. Eu queria ter amigo. Tá, desculpa. Fiz sincero demais agora. Eu teria um banco facilmente assim, para poder dar uma sentada boa com os amigos. Os caras estão deitadinhos praticamente. Eu dormia fácil aqui. Eu durmo em qualquer lugar, gente. Eu sinto no lugar. É confortável. Eu sinto... Aqui eu dormiria em três segundos, menos... E, ó, amigos rindo. Amigos rindo. Tá vendo? Isso aqui é a minha felicidade masculina. Você acha que fosse mulher e tá rindo assim? Não. E eu tá virado falando assim, você viu a unha da Elizabeth? Que unha feia. Pois é. Aí, não menos com aquele pezinho dela feio. Eu não consegui nem vender pé aqui na internet. Ai, quem compraria? Aí, pois é. E ela que... Que é feia. Mulheres, me perdoem. Mas é a realidade. É a realidade, mulheres. Entre homens não rola inveja, gente. Só beijo de brother. E as bolas fortonas, né, mano? Segura quatro caras. Só não segura mesmo a sua mãe. Vazou a real aparência do Mickey. Então o Mickey é assim? O Rodrigo e o Gilbert 3? Nossa, mal sabiam a gente. Olha. Pateta me pegou, mano. Pateta me pegou. Pateta, do nada, foi inesperado pra mim. Eu não tava esperando esse pateta. Que bom. Você vê, né, mano? As amizades aí entre os caras. Fala, mano, encontrei um tubo gigante. Vamos abrir e imitar o Pateta e o Mickey. É isso que o homem faz. Por isso que é mais feliz mesmo. Inclusive, triste é esse aqui. O mais baixinho. Que tá segurando o peso inteiro do negócio. E não tá percebendo. Os amigos mais altos ficam fingindo que tá segurando. Ou ao contrário. Os amigos mais altos ficam segurando lá. O baixinho fica, estou segurando. Mas nem encosta no bagulho. Pior que os caras ficam zoando no cano aqui. Mal sabem que vivem os penizuais lá. Penizuais vivem aí dentro, gente. Aí o cara fica fazendo esses barulhos. Penizuais acorda a foto. Os caras não sabem por quê. Falaram, ai, tá pegando criança aí. Tá pegando criança. Pare, pare. Penizuais. Pense nas crianças. Ah, só uma risadinha. Uma risadinha tranquila que o Felca mandou aqui. É isso que a Samara faz quando tá desempregada? Olha aqui. Olha, tempo difícil pra todo mundo mesmo. Podia tá fazendo várias trampas aí. Vários negócios. Tá aqui desempregada, ó. Que isso, mano? Esses caras aqui tão aqui dançando? Não é porque é amizade. Ou é porque o cara começou a dançar de igual a Samara aqui. É porque eles acham que é uma mina. Os caras acham que é mina. Os caras ficam loucos. Falam, ah, mulheres, mulheres, ah, vamos dançar muito esqueiro. Homens fazem tudo por mulheres, gente. Ainda mais é longe. Imagina se fosse o Ab, meu amor. Nossa, os caras estavam loucos. Os caras estavam loucos. Era chamada de vídeo. Era danças loucuras. É isso que o homem faz. É bonito ainda os caras. Só os pulinhos. Só os pulinhos aqui. Três pulinhos, olha aí. São longuinho, são longuinho. Meu pau no seu fundo. Brincadeira, são longuinho. Pelo amor de Deus, são longuinho. É meu tique nervoso, são longuinho. Eu preciso falar... Eu até pulo até, velho. Nossa, são longuinho. Nossa, na moral, velho. Foi mal. Desculpe, são longuinho. É meu tique nervoso. Torete três, são longuinho. Olha, isso aqui é incrível. Porque, tipo assim, eu não posso mostrar aqui, mas eu faço questão de ter esse vídeo no vídeo aqui, velho. Tipo assim, o cara tá andando de motoca aqui no começo e aí capota a motoca. Nossa, imagens realistas da motoca caindo, ó. Ai, caiu. O cara sai deslizando no chão. O cara sai deslizando muito, assim. Aí ele tá se levantando aqui, ó. Vai se levantar. E é isso. Um reencontro de amigos. Quem iria imaginar que depois de uma queda de moto, haveria um reencontro de amigos? O cara já caiu. A moto foi embora. Ele nem liga pra moto. Ele levanta e vai e fala... Meu velho amigo, venha cá. Me dê um abraço. Que saudade. Os caras dois ficaram felizes. Abraço, dá a mão, fala... Ai, como é que tá aí? Essa calvinha, você tá, tá, tá. Tá, pinha na calvinha, você tá, rai. Sua mulher que lambeu aqui e caiu meu cabelo. É, sim. Nossa, 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 nossa. Ai. Que isso, mano? Oi, velho. Nossa, velho. Caramba, velho. Esse homem desejava por esse beijo de pós-corte de cabelo há anos. A gente vê no olhar dele e nessa voz dele doce. Doce, uma voz doce. Olha aí. Dá até pra sentir o gosto aqui, ó. Não tem... Gostinho de açúcar. Eu apaixonei, cara. É real. Fala zoando, dando risada, mas é real. O homem sabe quando outro homem se apaixona. Caramba, pode isso, cara. Não, não, não. Não, não, não. Só ficou indignado mesmo. Só ficou indignado e feliz. Afinal das contas, o beijo de brother traz a felicidade. Tá lá, o que traz a felicidade? Ninguém nunca falou pra você a verdade, mas é beijo de brother. Olha como mudou o dia do cara. Ele começou com a cara fechada. Você olha aqui, parece um pitbull, um budógrafo, na verdade. Com a cara fechada, nervoso, irritado. Depois do beijo, olha a diferença. É absurda, gente. É instantânea. Olha, sorridente, mais calvo. É tudo. Tudo de uma vez só. Caramba, olha a olhadinha desse aqui, velho. Foi até lentinha de ladinho. Ó, mano. O cara viu um filme na cabeça, mano. Momentos deles dois juntos na Grécia. Bebendo um champanhe bom. Estourando e falando assim. É, estamos grávidos. E aí vem um moleque do nada, assim, ó. Vem um moleque assim e fala. Papais, papais. Abraça os dois, assim. Eles jogam pra cima, assim, ó. E aí, do nada, eles estão lá. Já imaginando os velhos. E o filho deles falando. Papais, eu amo vocês. E aí ela tá lá, eles velhinhos, falando. Filho, eu fui muito feliz de criar. Filho, eu fui muito feliz em te ensinar o que é a vida. Mas agora estamos morrendo, ai. Mas da hora, mano. Alegria, alegria, felicidade aqui, olha. Quase me emocionei. Ai, ai. Boa, boa. Marina. O motorista parou pra jogar no bicho. Vai se fuder. Tô atrasada, caralho. Ah, velho. Não pode jogar no bicho agora. Proibido. A única felicidade do homem é jogo do bicho. Se você tirar isso dele, não sobra mais nada. É isso que você quer, Marina 2.0. Qualquer macho se mostrando pro meu lado. Eu. Nossa, que engraçado. Jorei até sangue. Ó, isso aí. Uma felizão dando grau que gosta. E vem essas mocréia achando que é pra elas. Isso é verdade. Tem um cara dando grau. Foi tão rápido que não passou pelos meus olhos. Eu não consigo meter uma velocidade assim, velho. Olha isso. Tem até retrovisor, velho, pra dar grau. O cara tá dando grau aqui olhando o retrovisor. Vendo o quê? O bíceps do pai. Dá pra ver o bíceps aqui assim, ó. Tá viradinho pro bíceps. Dá grau e vê se os caras atrás estão falando. Caramba, é isso aí. Dá grau mesmo. É isso que eles querem, velho. E a mina tá achando que a gente tá se importando pra ela, dando grau. Por que a mina tá segurando o anel do Sonic no ouvido, velho? Aviso o Sonic, por favor. Liguem. Liguem para o Sonic. Ai, tamo aqui na escola. Nós vamos puxar o parabéns pra qualquer pessoa aleatória. Nossa, mano. Isso aqui, meu cunhado já fez isso umas 35 vezes em restaurante, mano. Nossa. Eu não sei o que faço, velho. Eu não sei. É só tristeza na hora. Tristeza. Já não basta cantar parabéns em casa. Ficar atrás do bolo com cara de bosta. Imagina num restaurante com todo mundo cantando. Nossa, velho. E ainda os caras vêm lá e falam, parabéns, traz um bolinho pra mim. Aí eu tenho que comprovar depois que era meu aniversário com a URG. E não era. Aí eu faço o quê? Eu falo assim, ah, que minha lua tá em peixes hoje e eu nasci hoje pra mim. Aí os caras falam, beleza. Aí, o Sonic. É o aniversário? É. Parabéns pra vocês. Minha batata querida. Muita felicidade. Aí, cacete. Aí. Se você não bateu palma aí, sai. Sai daqui. Você não tá na turminha dos batedores de palma pra parabéns aleatório. Saia. Nossa, desrespeito. Minha mão. Minha mão tá doendo. Segura, picolé. Segura, picolé. O picolé é cacete, mano. A bolinha, velho. Meu Deus, é muita capacidade. A picolé é trova, velho. Mandaram essa pista de skate aqui. Picolé é mancada demais, velho. Olha isso, mano. A bolinha foi pra puta que pariu, velho. O cara foi jogar numa bolinha. Acertou a bolinha do amigo dele, inclusive, primeiro. E depois foi lá acertar outro lugar. Foi lá. Quem sabe acertou o buraco do esgoto. Quem sabe. É um buraco. Ninguém falou qual hora devia acertar. Boa tarde, amigos. O que importa é estar feliz. É isso mesmo, Sr. Ivan. É isso mesmo. Amém, mano. Coloque um balde na cabeça. O que importa é estar feliz. Fofilinho. É isso. A gente descobriu hoje que a felicidade do homem não precisa de nada. Agora, mulher, se pergunta para suas amigas. O que precisa para elas serem felizes? E aí você vai descobrir que a página é real. Não esquece de se inscrever aí para fazer mais um homem feliz. Passa para os seus amigos aí. Fala, olha esse corno aqui. E é isso, gente. Tamo junto aí, mano. Amém. Adeus. Falou. Agora eu vou sorrir para a vida.